Vamos executar agora o pullover, que sim, trabalha um pouco da dorsal e um pouco mais do peitoral quando feito com halteres. Então, você vai colocar um banco reto, sem segredo, vai deixar o halter na sua frente. Na hora de pegar esse halter, se ele estiver muito pesado, talvez seja mais conveniente deixar atrás, certo? Então depende do peso que você carrega. Você vai dar um pequeno seu alavanco para trás, vai entrar na posição, vai buscar a sua cabeça no final do banco, ok? E agora, você vai descer o halter num movimento circular, sentindo a movimentação do seu ombro. A partir do momento que estiver muito dolorido, estiver muito alongado, para e já faz a fase positiva do exercício. Não precisa descer demais, porque tem muitas pessoas que deslocam o ombro fazendo esse exercício. Então desce, bateu no seu limite, sobe novamente. É um exercício que você vai comportar bastante carga, mas você tem que tomar muito cuidado com o exagero, porque ele é muito perigoso para os ombros. Recomendo que faça com uma carga baixa e um movimento lento e controlado. Meus cursos, minha consultoria, link está aqui na descrição, leandotwin.com.br Recomendo que faça com uma carga baixa e um movimento lento e controlado. Recomendo que faça com uma carga baixa e um movimento lento e controlado. Obrigado.